Quase raro uma corrida de carros não ter pelo menos um roda-roda que gera acidentes ou até erro do piloto e falhas mecânicas gerando caos e destruição. Em todas as categorias, seja uma corrida de 20 voltas até mesmo no Endurance. Nesse vídeo vamos explorar alguns dos acidentes mais espetaculares da história dessa classe do automobilismo. Uma das categorias mais desafiadoras justamente pelo tempo de duração, distância percorrida, esforço físico e mental, que corridas clássicas como 12 horas de Sebring, 24 horas de Daytona e até as 24 horas de Le Mans exigem. E por consequência, algumas delas colecionam acidentes feios e que tiveram consequências terríveis. Hoje um top 10 de pilotos versus o destino. Mas quem eram, onde foi e o que aconteceu agora? Em 2010, na American Le Mans Series em Mossport Raceway, Luke Hines pilotava seu Porsche quando foi atingido pelo protótipo de Johnny Cocker. O resultado foi um violento acidente que destruiu o guardrail. Felizmente, Luke Hines sobreviveu com apenas ferimentos leves, demonstrando a resistência dos pilotos em momentos críticos. Vale citar que um dos principais causadores de acidentes nas corridas de longa duração é justamente a diferença de velocidade entre as categorias que correm juntas. Então nós temos protótipos. Atualmente no WEC, por exemplo, temos os Hypercars, LMP2 e temos os GTs. Todos são rápidos, mas a diferença é absurda. À noite então, o tráfico de carros causa bastante confusão. Sobre o nosso bravo e sortudo Luke, vale citar que seu pai também foi piloto e foi conhecido na Inglaterra, sendo campeão de kart. Além disso, Luke teve uma carreira sólida no BTCC, o Campeonato Britânico de Turismo. Começou leve, né? Então calma. A edição do Le Mans de 2012 viu um acidente impressionante entre o protótipo Toyota de Anthony Davidson e a Ferrari GTM de Pierre Giuseppe Perazzini. Obviamente, Anthony era mais rápido e um simples toque com a Ferrari de Perazzini fez com que ele decolasse. A cambalhota do carro foi bizarra, resultando em duas vértebras quebradas para Davidson. Perazzini também foi levado ao hospital, embora por precaução. Esse evento destaca a segurança dos pilotos e dos carros é uma prioridade máxima nas corridas de resistência. Davidson é um piloto com bastante experiência e uma figura constante pelos padóques aí. Muita experiência no WEC e as principais corridas de Endurance, pilotando por Aston Martin, Peugeot e Toyota. Inclusive, sendo campeão mundial de pilotos em 2014. Além disso, teve passagem pela Fórmula 1, sendo piloto de teste titular. Anthony passou pela BAR Minardi Honda, lá no início dos anos 2000, sendo um piloto de teste. Já na Super Aguri, o homem foi titular lá em 2008. Davidson ainda tinha contrato com a Honda quando a mesma se despede da Fórmula 1 e depois vira Mercedes. Davidson foi piloto de desenvolvimento da equipe que iria dominar a Fórmula 1 por um bom tempo. Hoje ele é comentarista e atenção à curiosidade. Os jogos da Fórmula 1 de 2015 até 2022 tiveram sua consultoria e sua voz ali como comentarista. Olha esse acidente surpreendente na antiga categoria Grand AM Road Racing. A Grand AM se fundiu com a LMS e, unidas, se tornaram a Inza, que conhecemos hoje. Lá em 2006, em Mid, Ohio, Joey Hand, então piloto da BMW, protagonizou um acidente espetacular. Em uma disputa por posição, Hand perde rapidamente o controle da sua BMW. Seu carro atinge uma elevação do lado de fora da pista e capota várias vezes, batendo violentamente no asfalto. O impacto deixou espectadores e equipe preocupados com a sua segurança. Mas, surpreendentemente, Joey saiu ileso, demonstrando a eficácia dos sistemas de segurança em um carro de corrida moderno. Mas que era menos moderno que os de hoje. Olha o currículo desse cara. Hand competiu em várias séries, incluindo a Rolex Sports Car Series, da Grand American Road Racing Association. Também venceu com os carros da BMW. Em 2011, juntou-se a equipe da Chip Ganassi Racing, vencendo as 24 horas de Daytona e as 12 horas de Sebring. Esse cara aí tem muita história por campeonatos de Endurance. Também se juntou ao DTM, posteriormente, foi campeão da Le Mans em 2016 pela Ford. E em 2021, anunciou sua estreia na NASCAR Cup Series. A Petit Le Mans, de 1998, permanece para sempre como uma corrida que o piloto da Fórmula 1 francês aposentado, Yannick Dalmas, nunca esquecerá. Dalmas correu na pequena AGS, depois na Lola e terminou sua carreira pela La Russie. Ele conseguiu se classificar para algumas corridas, em uma época em que a Fórmula 1 tinha pré-classificação. Porém, um problema de saúde atrapalhou seus planos na categoria máxima do automobilismo. Isso não fez com que Dalmas parasse. Ele foi correr de Endurance. E aí vem a segunda questão. O que é Petit Le Mans? Para começar, Petit Le Mans é a pequena Le Mans em francês. Basicamente, uma corrida de resistência e endurance, fazendo menção às famosas 24 horas de Le Mans. Então, a prova é disputada na França, certo? Não! A corrida é realizada no circuito de Road Atlanta, nos Estados Unidos. Ela tem 24 horas? Não! Essa corrida tem 10 horas. Ela faz parte do conjunto de corridas de longa duração, mais tradicionais dos Estados Unidos, junto com a 24 horas de Daytona e 12 horas de Sebring. Agora, voltando a falar do piloto. Para começar, Yannick Dalmas venceu as 24 horas de Le Mans de 92, 94, 95 e 99. Brabo! Além disso, esse cara correu na Fórmula 1. Então, não é um forasteiro, certo? Tá, tá. Mas vamos falar logo do acidente. Olha como o seu belo Porsche 911 GT1 decola e gira para trás pelo Celso. Lembrando outro acidente que eu vou mencionar já já. O de Dalmas aconteceu de uma maneira tão delicada e meio que suave que poderia ter sido chamada de graciosa se não tivesse claramente destruído violentamente o carro. Pareceu que o carro queria levantar voo de uma forma tranquila. Felizmente, Dalmas saiu ileso desse episódio. Eu parei esse vídeo por uma boa causa. Você quer sair do sofá e ir para um circuito em 2024? Tá planejando, cogitando e sonhando assistir uma corrida de Fórmula 1 de fato de dentro do circuito? A gente deixou um link especial. Eu te garanto que é o primeiro passo que você tem que dar. Então, corre conferir. Muitos dos circuitos ovais que você está acostumado a ver a NASCAR e a Indy correndo possuem uma configuração mista, ou seja, com curvas para direita e esquerda. E, geralmente, essa configuração, parte do traçado, utiliza as curvas inclinadas do circuito. Lá nos Estados Unidos, eles chamam isso de Roval. Alguns exemplos famosos são o Roval de Charlotte, onde a NASCAR realiza uma etapa que é uma verdadeira loucura. E o de Daytona, onde rola as 24 horas de Daytona. Lá em 2001, na antiga American Le Mans Series, Kelly Collins experimentou um acidente aterrorizante. Após o seu pneu estourar, seu Corvette atingiu a parede em alta velocidade. Vale lembrar que isso aconteceu numa época pré-softwall. A tecnologia ia adotada para diminuir o impacto dos acidentes. Ou seja, Kelly se esborrachou contra um muro de concreto. Surpreendentemente, Collins saiu do acidente com apenas uma pequena dor no pescoço, um testemunho da segurança dos carros de corrida. Memo Gidley protagonizou um dos acidentes mais assustadores da história das 24 horas de Daytona em 2014. Ele colidiu com uma lenta Ferrari que resultou em grandes lesões nas costas e membros. Memo passou por uma cirurgia delicada, mas no final deu tudo certo. Parece que nosso querido Memo teve um pouco de azar. E voltando no tempo, lá em 2001, andando de kart, Memo teve um fortíssimo acidente em Road America. Mas essa fica para outro vídeo de Secando Tudo Aqui. Deixa eu te contar uma coisa interessante sobre esse piloto. Esse cara é tão apaixonado por corridas, tanto que lá no início da carreira ele vendeu seu apartamento para financiar sua carreira, arriscando tudo. E aí você se pergunta, onde ele morou? No próprio carro. Além disso, também trabalhou como mecânico. Tudo para realizar o sonho. Outro fato interessante é que Gidley teve uma passagem pela Champ Car. Mais um acidente, com o carro lento à frente, e quem vem atrás não consegue desviar como deveria. Em 2022, o Super GT Corrin Fuji, e Mitsunori Toboshi, estava no trenzinho do vácuo, na grande reta do icônico circuito japonês, aos pés do Monte Fuji. Ele desviou para evitar o carro mais lento, mas colidiu, e foi diretamente para o guardrail externo. O carro foi desintegrado, e um dos acidentes mais pesados do Super GT. Se você não conhece o Super GT, deveria. Já nosso Takaboshi foi campeão da Fórmula 3 japonesa, e dividiu sua carreira entre as categorias de Fórmula e o Super GT. Sendo, inclusive, companheiro de equipe de um dos pilotos com uma das carreiras mais legais do automobilismo brasileiro, João Paulo de Oliveira. 2011, durante as 24 horas de Le Mans, o piloto escocês Alan McNish protagonizou essa cena. Tentando ultrapassar um carro GT, McNish perde o controle do seu audizão e vai a toda velocidade contra a barreira. Seu carro gira e capota ainda em alta velocidade, se desfazendo em vários pedaços. Note no vídeo como os fotógrafos ficaram expostos a grande perigo. Se prestar bem atenção, um dos fotógrafos de colete laranja chega a se jogar no chão, enquanto chove ali pedaços de carro nele. Não sei se ele foi atingido. Note também que em uma das rodas persegue outro fotógrafo. Agora perceba toda a frieza desse cara de colete azul. Que gelado. Imagina o susto. Felizmente, McNish saiu ileso. A rápida resposta dos comissários e a eficácia dos sistemas de segurança garantiram que esse incidente não resultou em ferimentos graves. Vale registrar que McNish é um monstro das corridas de endurance e tem larga experiência no automobilismo, mas dessa vez aí deu ruim pra ele. Ah, vale ressaltar que esse cara já ganhou três vezes a Le Mans. Já teve passagem pela Fórmula 1 em 2001, quando a Toyota resolveu ir pra categoria. Logo chamaram McNish pra ajudar a desenvolver o carro e ser titular. Além disso, em 2003 foi piloto de teste da Renault. Após se aposentar, além de ser chefe da ABT Audi na Fórmula E, ele também foi comissário em algumas corridas da Fórmula 1 em 2011. Em 95, no campeonato antigo do IMSA, Jeremy Dale protagonizou um grave acidente com Fabrizio Barbasa. Vindo a toda velocidade, Dale acerta o carro de Barbasa dividindo a Ferrari 333 SP ao meio. Vou repetir, a Ferrari foi dividida ao meio. Ambos os pilotos sofreram lesões, com Barbasa em estado crítico. O italiano chegou a ficar em estado de coma, em razão de uma forte pancada na cabeça, além de ferimentos no peito. Como você já sabe que os pilotos sobreviveram, vamos às curiosidades. Ao se recuperar, Barbasa encerra sua carreira, vai morar em Cuba e foi proprietário de um resort de pesca. Preocupado com a segurança dos autódromos, atualmente com 52 anos, projeta barreiras de proteção. Olha a virada de carreira do carro. E Jeremy Dale? Bom, o roteirista tava esquecendo, mas eu tive que vir aqui dar um Google. Hoje ele é fundador da JDX Racing. Lembra do acidente do Dalmas? Pois é, veja as semelhanças. Nas 24 horas de Le Mans, de 99, as Mercedes voaram, literalmente. Mas não no sentido que você tá pensando. Vale dizer que muita gente acha que esse episódio ocorreu somente uma vez. Os acidentes se parecem, mas são dois acidentes diferentes. Um com o drumback e outro com o Weber. Sim, Mark Weber lá da Fórmula 1. As Mercedes resolveram decolar de maneira absolutamente inacreditável. Acredite, por não entenderem o que aconteceu, teve muita gente na garagem da Mercedes que botou a culpa no primeiro acidente em Mark Weber. E só acreditaram que não foi culpa do piloto quando a mesma coisa aconteceu com o Peter Dunbrecht. Tá, mas você deve estar se perguntando, por que esses carros decolaram? O que foi constatado é que como o modelo tinha um curto entre eixos, a frente tendia a levantar em uma situação ali de vácuo. Enquanto a traseira com um grande aerofólio tinha a tendência de descer. Assim o carro tenderia a decolar, o que aconteceu em ambos os acidentes. Inclusive, no acidente de drumback, ele tinha sido sinalizado a não pegar o vácuo de ninguém. Olha que maluquice. Mas no momento da corrida não teve como evitar. Sobre Mark Weber, esse cara tem uma carreira extensa pela Fórmula 1. E sobre drumback, esse cara aí tem um senhor currículo. Fórmula 3, DTM, Porsche Super Cup, JGTC, Fórmula Nippon e mais algumas. Além disso, drumback quebrou o recorde de volta em Nürburgring, o inferno verde. Com um super carro totalmente elétrico, Nio EP9. Do fabricante chinês, Nio, com esse tempo que está aparecendo na sua tela. Foi a primeira vez que um carro totalmente elétrico manteve o recorde de volta em Northern Life. E que vale ressaltar, um dos circuitos mais mortais do planeta. A história do inferno verde vem lá da segunda guerra mundial. E coleciona momentos memoráveis e também grandes tragédias. Uma delas com uma lenda da Fórmula 1 que virou até filme de Hollywood. Mas por que esse circuito foi banido do calendário da Fórmula 1? Por que entusiastas se arriscam tanto para correr por lá? E como surgiu esse lendário circuito? Bom, a resposta já está passando aí na sua tela. Te vejo em 5 segundos.